Obrigado. Estou um pouco rouco, como vocês podem ver. Além de estar apresentando aqui e trabalhar com Civic Hacking, sou coordenador da área de vídeo e é campuzeiro. Então, depois de dois dias de madrugada, estou um pouco sem voz. Na verdade, a nossa fala aqui é um pouco motivada por uma série de coisas que vêm acontecendo no mundo, apesar de ser um pouco difícil de ver às vezes. E que culminou na gente, em uma série de pessoas, essa ideia de que está surgindo um novo jeito de fazer política, um novo jeito de entender o que política significa. E, dentro desse contexto, essa ideia de que é possível juntar hack com política, hacking com política, hackers com políticas, e mais afirmar que, na verdade, todas as ações hackers são, no fundo, ações políticas. Hack, para a gente traçar um pouco o panorama disso aí, que é uma palavra que, originalmente, essa definição é do free dictionary, significa cortar em dois, enfim, separar em pedaços. Mas isso foi ganhando outras conotações. E a primeira vez que hack começou a ser usado da forma como se hoje se compreende, essa ideia de gambiarras, de achar soluções criativas, alternativas para problemas, foi proposta pelo John Nash. O John Nash, que era um puta matemático, e que, na verdade, depois foi dramatizado, um cara pirado, cheio de paranoia, mas depois foi ser dramatizado pelo nosso amigo Russell Crowe, no filme Mente Brilhante. Ele tinha, na verdade, uma carga até um pouco negativa, porque ele costumava usar e chamar de hackers aqueles alunos mandriões que ficavam usando de artifícios, caminhos, atalhos mais fáceis para chegar em resultados difíceis. Mas o que a gente queria trazer aqui, enfim, o Russell Crowe, na verdade, depois foi inaugurar um novo tipo de hacking. Quando ele estreia gladiador, ele faz um puta hack político. Não sei se vocês conhecem a história do filme, a maioria já deve ter assistido. Quem não assistiu, vale a pena. A ideia é um cara que hackeia o Império Romano de baixo para cima. Ele entra no principal circuito, na principal esfera de poder do Império Romano, ou a principal esfera alternativa de poder do Império Romano, que eram os jogos, que eram as lutas, que eram os gladiadores. E, a partir dessa posição de poder político, mas que era absolutamente ignorada como um mecanismo de ação política, ele acaba derrubando o Império, derrubando o Imperador e causando o maior alvoroço. Isso tudo para trazer um pouco do contexto do que é hack, o que a gente está entendendo. O hack que a gente está propondo aqui é o hack do gladiador. Mas, mais do que isso, é o hack do Daniel Padua. Não sei se todo mundo conhece o Dani Padua aqui. Ele foi um hacker, faleceu no ano passado, era um militante da cultura livre, um ativista, e que trazia uma série de frases, uma série de pensamentos e de ideias, que eu acho que vão no melhor sentido do que a gente tenta fazer aqui hoje. Eu, entre outras coisas, estou editando o Jornal de Debates, que é esse jornalzinho impresso que está circulando por aí. Na primeira edição, a gente colocou um texto do Dani, o Manifesto Nartisan, que é o artesão das redes. Ele alegava que o hacker era, na verdade, um grande artesão das redes, cujo trabalho era justamente buscar novas maneiras de subverter a ordem para coisas legais, para coisas boas. Uma frase do Padua que ficava aparecendo aí pelas paredes que estavam projetando esses dias, que ele dizia era que tecnologia é mato, o importante são as pessoas. E acho que o civic hacking tem também um pouco dessa carga, da gente entender que agora, porque quando ele fala disso, ele está falando do agora, agora a tecnologia é mato. Um campus desse tamanho, com 6 mil campuseiros, mostra que tecnologia é mato. Claro, tem uma série de questões, digital divide, inclusão digital, obviamente a gente não está esquecendo nenhuma dessas coisas, mas a tecnologia hoje está em um outro ponto de maturação. O acesso das pessoas, a interação das pessoas com a tecnologia, está em um outro ponto de maturidade, e é um ponto legal que permite empoderar as pessoas num nível nunca antes visto. E daí surge a possibilidade do hack cívico, do civic hack. Quando a gente fala que o mais importante são as pessoas, é aí que a história do hacker tem, assim, muita coisa a ver com a política. E para entender de que política a gente está falando, é mais fácil olhar para a ideia clássica de política e de democracia do que para aquela política que a gente conhece hoje. Lá no passado, na Grécia Antiga, fundamentou-se tudo o que a gente conhece hoje como liberdade, como potencial de ação, como empoderamento, e como relação de poder entre as pessoas, que inspira a sociedade moderna nos melhores sentidos. O que não existia nessa época? Todo mundo poder fazer. O que não tinha na Grécia Antiga era uma coisa chamada sufragio universal, que é a capacidade de todo mundo ser cidadão e todo mundo participar da política. Isso é uma coisa que foi a democracia moderna que conquistou para nós, a política como a gente conhece hoje, que, infelizmente, também trouxe um monte de coisa que a gente não gosta muito. O Fora Arruda está aí para mostrar isso. Acontece que a representatividade tira um pouco a esfera de poder de cada cidadão. Para poder que todo mundo participasse da política, a gente teve que terceirizar a nossa atividade de decisão para algumas pessoas. E essas pessoas foram um pouco corrompidas pelos sistemas, culminando em coisas como essa e fazendo a política e a democracia parecerem uma festa ruim para a qual a gente não quer ser convidado. Mas ainda acho que isso está melhorando, está mudando, ainda tem salvação. Eu queria dar um exemplo que aconteceu aqui ontem. Essa é uma mesa do Ministério da Cultura aqui na Campus Party. Vocês podem ver que tinha gente ouvindo falar de política numa festa que é uma festa das redes, uma festa dos geeks e dos nerds. E ainda tinha gente interessada em ouvir falar de políticas interministeriais do governo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, na área do lado, tinha o jovem nerd com esse apelo. Então, tem uma diferença de quantidade de pessoas e de atenção e de apelo de uma mesa para a outra. A política da qual a gente está falando aqui hoje, a política que a gente quer que vocês prestem atenção, tem mais a ver com isso aqui do que com a política do fora-ruda e daquela que a gente conhece dos grandes problemas nacionais ligados à representatividade. A gente quer colocar esse monte de pessoas para fazerem coisas na rede. E a gente quer que essas coisas representem que o cidadão tem mais poder. Então, a gente está, de fato, falando de um outro jeito de fazer política. É por isso que a gente está aqui. É por isso que vale a pena. Só para exemplificar um pouco do que a gente está falando. Porque, às vezes, fica um pouco abstrato. Confesso que, para mim, ainda é um pouco abstrato. O que é que a gente está querendo dizer com isso? De uma maneira simplificada, eu queria pensar conjuntamente com todo mundo aqui o que a gente pode fazer, dado que a internet é uma ferramenta sensacional que permite uma série de coisas geniais, para ir além da blogagem coletiva, para ir além do tuitaço, para ir além do que já se pratica na internet com alguma competência e com resultados positivos, sem dúvida. Mas para ir além da ideia de que a gente pode falar sobre algo, enfim, mesmo que em massa, criar uma voz de couro. Porque as tecnologias da rede permitem muito mais do que isso. Quando a gente fala de outras questões, de outros problemas, essa interatividade é latente. Essa interatividade está no foco de toda discussão. A gente está discutindo multimídia. Você não quer falar do videozinho básico. E quando a gente fala de civic hacking, e a gente fala de tuitaço, e a gente fala de blogagem coletiva, eu acho que a gente ainda está falando do videozinho básico. Ou seja, a gente está arranhando a superfície do poder que a gente pode ter dentro das redes, usando ferramentas de rede, construindo aplicativos, pensando coisas. A gente está, afinal de contas, dentro da era do mashup. E não há nenhum motivo pelo qual a gente tem aquela infinidade de aplicativos para Twitter que façam pipoca, pirueta, cambalhota, café, e a gente não consiga pensar esses mesmos processos para dentro dos processos políticos. E aí, de novo, eu não estou falando de política Brasília e gravata. Eu estou falando de política como um processo que todo cidadão tem e pode executar. Para trazer alguns exemplos rápidos, isso aqui é o clone do blog do Planalto. Quem não acompanhou, isso foi também uma criação minha e da Dani. E que, na nossa opinião, ou melhor ainda, foi aí que deu o estalo para a gente do que pode ser civic hacking. Porque é muito simples, tecnicamente, é muito simples de explicar qual foi essa história aí. Mas a repercussão disso e o potencial que isso tem é muito difícil de medir. Veja bem, o Lula lançou, no ano passado, o blog do Planalto. Bom, não é do Lula, é do Planalto. Tudo bem, tem toda uma discussão para fazer sobre isso. Amanhã, inclusive, não. No sábado, eu vou estar em uma mesa falando disso. Mas o Lula lançou esse blog do Planalto. E o blog do Planalto, apesar de feito em Wordpress, que é uma tecnologia livre, legal para caramba, não tinha comentários. E aí, sem entrar muito na questão de por que tinha e por que não tinha, o fato é que a internet começou a reclamar em massa de que o blog não tinha comentários. Pô, não tem comentário, não é blog, cadê a democracia, não sei o que lá. Enfim, aquilo que a gente vê, a internet tem um potencial de rabugice muito grande. E aí, a gente estava lá na Casa de Cultura Digital, conversando, analisando bem essa situação. Eu não tinha conseguido entrar no blog do Planalto ainda, porque o servidor tinha sido derrubado pelo volume de acessos. E isso é legal, porque mostra interesse, pelo menos. Mas, aí eu consegui entrar e estava lendo aquele monte de tweets. Aí, o comentário, não sei o que lá. Pô, cadê o comentário? O que vocês vão fazer? E aí, eu notei duas coisas muito legais no blog do Planalto. Apesar de não ter comentários, ele, um, tinha RSS. RSS, para quem não sabe, é uma forma genial de compartilhar conhecimento. E o blog do Planalto estava preocupado com isso. Ou Wordpress estava preocupado com isso, e o blog do Planalto, por extensão. E a segunda coisa, e essa talvez seja a grande sacada de todo o processo, o blog do Planalto está liberado em Creative Commons. Creative Commons, para quem não sabe, é uma licença que permite que eu utilize esse conteúdo da forma que eu bem entender, dadas as restrições da licença, que, no caso do blog do Planalto, era apenas atribuição, meramente citando a fonte, e sem pedir autorização. Esses dois recursos me permitiam, em 30 minutos, e eu não estou brincando, foram 30 minutos, criar um clone do blog do Planalto. Eu comecei a puxar todo o conteúdo que o blog do Planalto tinha, replicar ele numa instalação do Wordpress, hospedada sacanamente numa URL bastante parecida, blog.planalto.gov.br é o oficial, planalto.blog.br é o clone. E eu habilitei comentários. Habilitamos comentários sem nenhuma moderação. Nos primeiros dias, a gente teve 20 mil visitas, um monte de comentário, muita gente falando, nossa, é isso aí, viva a democracia, viva a internet, agora nós podemos. Isso assim, de efeitos práticos, talvez a gente ainda tenha que esperar para ver o que é isso. Mas, minimamente, isso causou uma comoção tamanha na imprensa e tamanha dentro do Planalto, que a gente acha que consegue mudar alguma coisa com isso. No mínimo, o próximo blog, os caras vão falar, putz, olha só, a gente precisa repensar essa política de comentários. Ou não. E aí, para mim, talvez seja o grande momento de sacação. Ou não, porque o comentário dentro da plataforma oficial do blog do Planalto torna-se totalmente dispensável à medida que a rede é uma plataforma de colaboração. Então, se o problema era, se a reclamação era, putz, a gente não consegue comentar o que está acontecendo ali, isso virou balela. Desculpa, a gente pode comentar. E mais, a gente sempre pôde. Quem usa o Google Reader tem lá a opção para comentar. A gente pode sempre comentar nos nossos blogs. A gente pode sempre comentar nas nossas listas de e-mails, no nosso fórum, na mesa de bar. O que falta, na verdade, é o comentário. E o hábito saudável de comentário. Se você entra nos comentários do blog hoje, ele perdeu muita importância ao longo do tempo, porque, obviamente, não era essa a intenção. A intenção era mesmo fazer uma provocação e não substituir o blog original. Os comentários acabam não sendo muito produtivos. Então, era uma vontade reprimida de reclamar. Foi atendida, as pessoas estão reclamando. Maravilha. Mas, de alguma forma, a gente conseguiu criar um mecanismo que afetou a política. Porque é o seguinte, o blog do Lula foi afetado. Altos escalões do Planalto precisaram parar para olhar e ver o que duas crianças fizeram na Casa de Cultura Digital em São Paulo em 30 minutos. É disso que estou falando. É esse tipo de coisa que, se a gente tiver um pouco de sacada... E aí, eu confesso para vocês que foi muito mais sem querer do que de propósito. Quando a gente fez, era uma provocação. Mas era uma provocação para a rede. Não tinha muitas pretensões de que o governo fosse responder, de que o governo fosse discutir e levar isso a sério. Mas a gente tem informações de que isso chegou lá dentro e que as pessoas tiveram que fazer uma reunião de várias horas. O Daniel Padua, na época, trabalhava no blog do Planalto, veja bem. E ele falou que a gente teve que sentar minimamente e discutir essa questão. E fazer esses caras prestarem atenção na gente é também uma forma de hackear a política. Eu vou contar uma outra história que exemplifica isso. Essa história não é do Brasil, mas ela tem bastante coisa a ver com o Brasil. Vocês vão entender logo o porquê. Eu quis colocar essa figura para ilustrar, porque essa frase fala uma coisa muito boa. Que não é quem vota o que conta, é quem conta os votos. Então, que noção a gente tem de quem está contando os nossos votos no nosso sistema eleitoral? Então, essa história acontece nos Estados Unidos a partir de novembro de 2002. Eram eleições regionais norte-americanas dos governos regionais que começaram a usar mais sistematicamente, depois de algumas experiências, voto eletrônico, aquilo que a gente já usa aqui no Brasil. Na época que começou o voto eletrônico nos Estados Unidos, depois dessas eleições em 2002, houve cobertura da mídia em relação a isso, muito parecida com a cobertura midiática que a gente tem de voto eletrônico aqui no Brasil. Então, o que acontece depois das eleições do Brasil? Você vê lá a urna eletrônica que foi de canoa na tribo do Amazonas e todo mundo pode votar por causa disso. Era a mesma coisa. Eles mostravam as pessoas na fila se houve dificuldade ou não para votar, como era melhor do que o sistema anteriormente usado, como era mais rápido. Então, esse foi o interesse da mídia sobre voto eletrônico nos Estados Unidos em novembro de 2002. Mas uma ativista política que estava na rede com um blog que na época se chamava Black Box Voting, ela se chama Bev Harris. A preocupação dela era diferente. Ela queria entender como esses sistemas podiam ser alterados para alterar os resultados de uma eleição. E ela começou a fazer uma pesquisa muito grande na Dybold. A Dybold é uma empresa que vendeu, nessa época, 75 mil máquinas de voto eletrônico nos Estados Unidos e é quem faz todo o sistema de voto eletrônico do Brasil. Por conta dessa pesquisa dela, alguém entrou no site da Bev e deu uma dica para ela, deu um furo. Explicou para ela que tinha um site aberto com 40 mil arquivos, com as codificações e especificações das urnas eletrônicas usadas nessa eleição de novembro de 2002 na Geórgia, nos Estados Unidos. Então, isso era um vazamento de informação gigantesco. 40 mil documentos para serem analisados, explicando passo por passo qual era o sistema de funcionamento dessas urnas. E quando chegou em junho de 2003, mais de seis meses depois do que aconteceu, depois de ter reunido algumas pessoas não muito especialistas de código, essa ativista conseguiu concluir que aquela página aberta na internet podia ter sido crucial para que se fraudassem as eleições da Geórgia nos Estados Unidos. Pelo menos isso. O trabalho dela era inteiro na rede. Então, ela colocou várias vezes essas matérias numa... Ela estava nos Estados Unidos. Ela colocou num veículo de jornalismo colaborativo da Nova Zelândia, que chama Scoop.com. E os editores do Scoop fizeram um editorial sobre o trabalho da Bev, falando exatamente o que ela tinha feito, e colocaram nesse editorial um chamado para a ação da rede. Uma coisa que foi direto no coração da rede. Porque, ao contrário do que a mídia tradicional fazia, eles não falaram, confiem na gente, esses arquivos demonstram que tem fraude aqui. Eles falavam, entrem nesse site, usem essas ferramentas, tudo com link, façam o download e vejam por você mesmo que aqui tem problema. E aí começou uma coisa que... Esse caso vem do livro do Johai Benkler, A Riqueza das Redes, que ele chama de investigação peer-to-peer. Um processo de jogar essas 40 mil páginas nas redes e entender o que elas significavam. Isso por meio das redes peer-to-peer. Então, tantos processos de armazenamento dessa informação, porque teve uma hora que tentaram tirar a informação no ar com o processo de lei, mas elas já tinham caído nas redes peer-to-peer das universidades norte-americanas e não tinha mais como voltar atrás. Quanto à cópia e análise dessas informações, foi totalmente mediada pela lógica da rede, por uma lógica não conhecida antes com nenhum meio de comunicação. E, por conta disso, isso culminou em várias coisas. Isso culminou, por exemplo, na decertificação das urnas eletrônicas da Califórnia para a eleição presidencial dos Estados Unidos, dois anos depois. Ok, o que isso tem a ver com o Brasil? A Daibold é quem vende as urnas eletrônicas brasileiras. A gente tem um processo eleitoral vindo aqui esse ano. Será que, com uma ferramenta poderosa como essa, a gente não tem uma forma diferente de entender o nosso processo eleitoral e de atuar no nosso processo eleitoral, que não seja só votando, que não seja só protestando, que não seja só anulando voto ou justificando, porque a gente não quer mais participar dessa política como ela era? Acho que essa frase fala bem o que é importante aqui. Não é quem vota só que conta. É quem conta os votos. E a gente, até agora, tem pouquíssima participação em como isso acontece. E acho que isso pode mudar de diversas formas. A gente está trazendo aqui alguns exemplos, mas mesmo para ilustrar do que a gente está falando. Mas, de novo, eu reitero, a gente não sabe exatamente do que a gente está falando. Isso é um processo em construção, isso é um processo muito novo de atuar politicamente na rede de uma forma muito competente, usando as tecnologias da rede. Porque isso tem a ver, de novo, com a era do mashup, de novo, com as APIs de programação que estão sendo disponíveis aí no serviço, de novo, com um governo mais aberto. Tem a ver com uma série de coisas que começam agora a despontar. A discussão é super antiga, esse diálogo é super antigo. Listas de discussão já falavam isso no começo da internet. Agora, a gente começa a ver essa canoa virar, porque a gente consegue trazer participações massivas para a rede. E aí, eu acho que o exemplo contra a Lei Azeredo, que foi uma coisa construída entre outros lugares aqui dentro da Campus Party, é um exemplo muito legal disso. É um exemplo de uma mobilização massiva de usuários da internet, mesmo que não representativa dentro do mar de usuários. A gente teve 150 mil assinaturas. 150 mil assinaturas, isso tem que contar para alguma coisa, de pessoas que estavam, naquele determinado momento, fazendo um statement altamente político, que era o seguinte, olha, eu quero garantir a minha liberdade na rede. E fazer isso é tomar parte num processo político. Eu acho que a grande preocupação aqui de falar desse civic hacking é entender que o civic hacking nada mais é do que o hacking pró do interesse público, o hacking cidadão. E que isso não precisa ser feito só pelo hacker no sentido técnico da coisa, ou seja, não precisa ser desenvolvedor para ser um hacker cívico. Você pode ser simplesmente um cidadão engajado. E acho que isso passa por a gente redescobrir a nossa força política e redescobrir o sentido da palavra, da ideia de política. tem um problema muito grave na minha geração, que é a geração da maioria dos campuseiros aqui, eu imagino, que é um total descrédito no sistema político como ele está posto hoje, que não é de todo justificado. Eu compactuo dessa descrença em muitos níveis. Por isso, na verdade, que eu estou tão animado. É porque nos últimos seis meses que eu venho trabalhando com isso diariamente, em pensar essas outras formas, como é que a gente pode atuar politicamente sem ter que pôr terno e gravata e ir para a esplanada. Não que isso não seja importante, mas eu acho que a gente pode atuar em um outro nível, sim. Como é que a gente pode criar esses novos mecanismos, nos tornar atores mais políticos e usar a rede para criar força, fomentar novas maneiras de fazer essa brincadeira acontecer? Isso, novamente, vai da blogagem coletiva. Mas vamos além, vamos pensar em outras ferramentas, em outras plataformas. A gente fala tanto de colaboração, vamos criar, então, estruturas em que a colaboração permita com que a gente estabeleça novas estruturas de poder para a gente poder, como o gladiador da primeira imagem, hackear de baixo para cima o governo e fazer por imposição. Quando os caras verem, já está feito. E aí eles precisam correr atrás da mandioca e não ao contrário. Eu acho que essa mudança de paradigma que as APIs vão possibilitar, que as novas tecnologias de rede estão possibilitando, são cruciais nesse momento. A gente precisa tomar a rédea disso. E uma outra coisa que a gente percebe, e para dar a palavra ao Wagner W3C, é que, felizmente, a reação dos governos, ao contrário do que eu e a minha descrença previa lá atrás, não é de todo negativa, pelo contrário, tem muita gente dentro do poder público que está interessado em atuar e pensar novas maneiras de fazer política, de pensar processos políticos e de colocar todos nós para dentro da porteira e para pensarmos juntos como melhorar. Porque, afinal de contas, os caras estão trabalhando para a gente. Essa inversão, às vezes, a gente acha que ela é ficcional, mas ela é muito real. A ideia central que o Pedro e a Daniela deixam até agora é que, aonde os governos não atuam ou porque acham que não têm que atuar, ou simplesmente porque esquecem de agir, a sociedade civil tem que atuar e atuar fortemente. Fazendo um corolário dessa afirmação, aonde os governos entendem que não é importante ele garantir o pleno processo democrático, a sociedade civil precisa atuar para exigir e demandar a plenitude dos seus direitos. Se isso sempre foi válido, e não é uma novidade agora, mas se sempre foi válido aonde se diz que tem democracia, é muito mais válido nas redes, dada a capilaridade que as redes possuem. É extremamente importante que a sociedade civil, a partir dos seus mecanismos de acesso às redes, possam, por meio delas, garantir o amplo processo democrático. O W3C no Brasil, junto com o Comitê Gestor da Internet, está fazendo ainda uma pesquisa muito ampla que nós chamamos do Censo da Web. Esse Censo da Web vem levantando as características da web brasileira e começamos pela web .gov.br, que é exatamente a web de governo como um todo, governo federal, estadual e municipal. Esses números não são números fechados ainda, portanto, não são válidos para divulgação, mas eu coloco aqui só para vocês terem uma ideia da dimensão do que nós estamos falando. Nós encontramos cerca de 8 mil domínios, mais do que 8 mil domínios .gov.br, e encontramos mais de 8 milhões de páginas .gov.br. Vocês têm ideia do que é isso? 8 milhões de páginas .gov.br? Só que nós não temos 8 milhões de páginas de serviço de governo para cidadão. É isso que é importante a gente reter. A grande maioria dessas páginas faz outra coisa que não prestar serviços ao cidadão. O que é mais interessante ainda é que boa parte dessas páginas .gov.br coleta uma quantidade de informações dos cidadãos do país como um todo, e essas informações que são coletadas, elas são retidas pelo governo e não são devolvidas em forma de serviços na mesma quantidade de informações que o governo coleta sobre nós. São informações sobre nós pessoas físicas, são informações sobre nós pessoas jurídicas, são informações sobre educação, saúde, transporte, segurança, crime, enchentes, tragédias, economia, inflação e vai por aí afora. Bilhões e bilhões e bilhões de dados. Esses bilhões de dados que são coletados diariamente não são devolvidos para nós em forma de serviços. Muito bem. Um exemplo muito claro de se perceber como isso não é devolvido para nós em forma de serviço. Se você usa a informação de imposto de renda, por exemplo, para entrar com os seus dados para enviar o imposto de renda. Nome, CPF, endereço, blá blá blá. Você envia isso uma vez por ano. Se você necessita de algum outro serviço do governo, seja previdência, seja saúde, seja educação, não importa que outro serviço que você vai usar, muito provavelmente você vai precisar preencher esses mesmos dados que você já preencheu para receita. Não basta você digitar o seu CPF, por exemplo, e tudo lá já vem preenchido para que você não tenha aquele trabalho sacal, exaustivo, chato de fazer, de enviar as informações para o governo. Bastaria que os governos já estivessem integrados e simplesmente reaproveitassem esses dados que nós informamos uma vez e que nos fizesse o favor de nos poupar desse trabalho de preencher dados que é muito chato. Isso é um exemplo do mais banal possível que eu estou citando. E é com base nessa ideia de que os dados podem ser reaproveitados que o Tim Berners-Lee, que é o fundador, criador do W3C e hoje também diretor dessa instituição, que vem batendo na tecla desde o ano passado. Ora, se os governos coletam um conjunto de dados enormes e eles não podem devolver esses dados em forma de serviço, fique tranquilo, governo. É só liberar esses dados que nós mesmos vamos pegar esses dados e reutilizá-los. Se vocês não têm condições de fazer isso, ou porque não têm tempo, ou porque não é prioridade, ou porque não têm o mínimo interesse de fazer isso, então, libera os dados que nós fazemos. Esse é o conceito básico de dados abertos. Disponibilização dos dados governamentais, porque a sociedade civil tem todo interesse nesses dados e podemos reutilizá-los. Os dados abertos têm três princípios. Primeiro, eles precisam ser achados na web e indexados de alguma forma. Se eles não forem assim, eles não podem ser utilizados. Segundo, os dados abertos precisam estar em formato compreensível por máquina. Não basta que eu leia os dados em formato PDF, por exemplo. Eu preciso captar, capturar esses dados e ser capaz de reutilizá-los e dar novos sentidos que o governo não está dando para esses dados. Terceiro, se qualquer legislação me impedir de acessar esses dados, e até acreditamos e aceitamos que existem dados que dizem respeito à privacidade ou à segurança do Estado, e não pode ser disponibilizado de fato, mas, tirando isso, qualquer outro dado não pode ter o seu acesso restrito. Se não obedece a essas três leis, os dados não são abertos. Abram esses dados e, por favor, usem tecnologia aberta, tecnologia não proprietária. Aqui nós damos cinco exemplos de dados, de tecnologias abertas que o W3C suporta, vem mantendo essas tecnologias, disponibiliza sem direitos autorais, sem necessidade de licença de uso proprietária. Tecnologia simples que qualquer um pode usar. Basta que os governos colaborem e disponibilizem os seus dados para que eles possam ser usados. Quem tiver mais interesse de ouvir sobre essas tecnologias e sobre exemplos de uso de tecnologias, sexta-feira, lá na área de software livre, o Pedro e eu vamos estar de novo falando com mais detalhe, e com mais profundidade sobre essas tecnologias e como é que nós podemos reutilizar dados abertos de governo para fazer o hacking cívico. Para o governo, é só uma questão de decisão política e, para a sociedade civil, é só nós pressionarmos para que os governos liberem os seus dados em formato aberto. Eu coloquei dois exemplos aí, que vocês podem depois tirar do site, de tal forma que vocês possam ver outros exemplos de governos fora do Brasil que já abriram os seus dados em tecnologia e formato aberto. Eu gosto muito de usar dois exemplos. Um do Brasil, que é o SAC-SP, que é um exemplo fantástico de hackeamento, que já começou a hackear os dados da Prefeitura de São Paulo, mesmo antes da Prefeitura disponibilizar esses dados em formato aberto e reutilizou esses dados para prestar serviços a partir de serviços de atendimento ao cidadão. E um outro exemplo, que é o último exemplo que eu estou terminando, para terminar, é o de Wipes for Democracy. É um exemplo do Distrito de Columbia e dos Estados Unidos, aonde o governo do Distrito de Columbia fez um concurso, abriu os seus dados e fez um concurso e premiou os melhores aplicativos feitos pela sociedade civil, reutilizando os dados abertos do governo. Acho que vale a pena que vocês possam entrar nesses sites e verificar exemplos de reutilização de dados pela sociedade civil. Nós, no W3C, estamos produzindo publicações sobre como fazer dados governamentais abertos, como utilizar tecnologias W3C para disponibilizar dados abertos e, mais do que isso, apoiar tecnologias, apoiar iniciativas da sociedade civil, reutilizando dados abertos. E alguns exemplos de como nós podemos fazer isso pela sociedade civil, nós vamos apresentar agora nesses minutos finais e que o W3C tem apoiado fortemente. Bom, vamos lá, né? Como você pode contribuir? Diversas maneiras. Eu acho que o que a gente tentou fazer aqui ao longo dessa apresentação, dessa curta apresentação, é explicar um pouco essa piração que está dentro da cabeça de um grupo de pessoas e que se consolidou, entre outras coisas, no Transparência Hack Day. O Transparência Hack Day foi um evento que a gente organizou na Casa de Cultura Digital e que juntou mais de 100 pessoas, muitas delas estão aqui hoje no Campus Party, enfim, programadores, designers, ativistas, comunicadores. A ideia era justamente fazer uma ponte e conseguir juntar as pessoas que têm o domínio da tecnologia com as pessoas que, historicamente, estão preocupadas com esse processo, esse processo da informação pública, esse processo da cidadania, para criar, em fato, uma rede de cidadania e uma cidadania em rede. O Transparência Hack Day foi um evento de dois dias, onde a gente desenvolveu vários aplicativos, já teve mais de uma edição. Foi numa dessas edições que o Bruno, que está aí também na bancada de software livre, desenvolveu o SACSP. Ele desenvolveu em cinco dias. De novo, eu mostro. Olha o tipo de coisa que a gente pode fazer. A Prodan olhou aquilo e teve que chamar o guri para conversar. Chamou ele e falou, Olha, isso que você fez, a gente não tinha pensado. Não é que a gente não tinha condição técnica de fazer. Veja bem. A gente não tinha pensado. E eu acho que é isso. Acho que tem uma coisa da responsabilidade. É isso que a gente está tentando minimamente embutir aqui e que o Wagner resumiu muito bem. É responsabilidade também nossa, como cidadão, como sociedade, atuar nos processos políticos. Não dá só para ficar reclamando. Se a gente hoje tem ferramentas para atuar. Para terminar, a gente queria fazer duas propostas para não ficar também só no discurso. Duas propostas concretas para a gente conseguir tirar do chão ainda durante a Campus Party, se for possível. O primeiro deles é trabalhar em cima do marco civil da internet. O marco civil foi uma discussão que está rolando aí. A gente está, depois da Lei Azeredo, rolou uma contraproposta propositiva. Em vez de a gente esperar que os caras regulamentem e controlem o nosso acesso, por que a gente não elabora um documento legal que garanta os nossos direitos na rede? Isso é sensacional. Esse processo está em andamento. Foi puxado pelo Ministério da Justiça e pela Fundação Getúlio Vargas. Ontem teve um dia inteiro ali no Campus Forum para pensar isso. Onde eu vi muita gente de governo, muita gente de militância, mas vi pouco campuseiro. A minha proposta é vamos tomar esse troço nas nossas mãos. Porque o primeiro documento, o PDF original, onde isso foi posto para consulta pública num processo super inovador dentro de uma plataforma tecnológica, foi redigido dentro do governo. Então, se a gente deixar do jeito que está, vai passar do jeito que foi escrito pelo governo e a gente não vai poder depois ficar reclamando, porque a gente tem espaço para reclamar e é agora. Bom, passaram-se 45 dias onde estávamos coletando comentários e dizeres sobre esse projeto, sobre as diversas pautas desse projeto. Legal para caramba. tem mais de 1.800 comentários. Peguei um dump disso aí e pedi aos nossos amigos do Cultura Digital BR. A gente tem um dump na mão com todos os comentários desse negócio. Vamos fazer um trabalho em cima disso? Vamos montar um aplicativo? Vamos montar um blog? Vamos repensar um processo para que a gente possa, agora, qualificar essa informação? Porque a atribuição de qualificar essa informação está, de novo, na mão da Fundação Getúlio Vargas. Eles são os responsáveis legais por juntar todos aqueles comentários e redigir uma nova proposta. Mas e se essa nova proposta não for a que queremos? E quando digo queremos, é nós a voz coletiva que escreveu aqueles comentários. Nós temos a possibilidade de fazer esse contra-cheque. Então, a gente pode montar, enfim, ideias mil que a gente pode discutir amanhã, mas um aplicativo de crowdsourcing para a gente conseguir verificar se aquele comentário é relevante ou não. um roadmap para saber quais são as palavras mais importantes daquele documento no ponto de vista do documento original e, depois, no ponto de vista dos comentários. Não sei, a gente tem aí possibilidade de atuação. Se a gente produz, a partir disso, um novo produto, um produto consistente e que dialogue com a ação que a Fundação Getúlio Vargas e o Ministério de Justiça estão fazendo, eu não tenho dúvida de que eles vão abrir as portas para a gente e falar, olha, se integrem no processo, essa contribuição de vocês como sociedade é muito importante. Então, vamos buscar essa contribuição. O outro projeto é uma experiência de crowdsourcing, propriamente dito. A gente tem também cedido pelo Tribunal de Contas do município do Ceará todos os bancos de dados estruturados, bonitinhos, programadores vão se deliciar com todas as informações orçamentárias do Tribunal de Contas de todos os municípios do Ceará. Qual é o problema histórico com todos esses processos? Enfim, você entra lá no site de transparência do governo federal e você vê, aquela informação está fora de contexto. Contexto é muito importante para entender informações de transparência. Então, a gente pode garantir esse contexto montando um pequeno aplicativo de crowdsourcing, espalhando pelos campuseiros. Se cada campuseiro analisar dez proposições, dez linhas, dizendo, olha, isso aqui realmente faz sentido, esse gasto de 300 reais com passagem aérea está condizente ou não está, esse gasto com lápis está condizente ou não está, essa empresa que passou a ganhar muito mais depois de um tempo é esquisito. A gente consegue fazer um funil social que aponte, obviamente, não casos de corrupção, acho que tem que tomar cuidado com isso sempre, mas que aponte minimamente coisas que são desvios e que consiga depois dar para as pessoas um entendimento de onde o dinheiro deles está sendo gasto. Isso, o dado que a gente tem hoje, é do Tribunal de Contas do município do Ceará. Tem uma galera de Ceará aí que eu conheço, mas boa parte não deve ser, mas se a gente consegue montar esse piloto e mostrar para os governos o tipo de ação propositiva que a gente pode ter se a gente tiver esses dados nas mãos, fica mais fácil da gente bater no Tribunal de Contas do nosso estado, do nosso município e falar, pô, libera aí, olha só o que eu vou fazer para você. Bom, para finalizar, só queria deixar aí os contatos, a tag que a gente usa no Twitter é Terrac Day. Tem uma lista no Google Groups onde a galera está reunida, discutindo isso constantemente, é uma lista bastante divertida, mas ainda faltam pessoas para colocar a mão na massa e para dar ideias, então a gente precisa de todo mundo que queira participar. Pode virar, segue os nossos e-mails. Enfim, para fechar com uma data bastante pontual, queria deixar marcado, para quem tiver interesse, às 14h, no stand do GRID, no stand, na bancada do GRID Público, que é a bancada ao lado ali da TV Cultura, à direita da TV Cultura, às 14h, para quem tiver interesse em qualquer um desses microprojetos, ou em propor outros, ou em discutir outros, aparecer lá amanhã às 14h. Quem não tiver interesse, por favor, pense em quem tenha interesse e dê o recado. Enfim, de uma maneira geral, a gente está acampado aí, eu estou coordenando a área de vídeo, a Dani está aí também acampada. O Wagner, a gente está tentando convencer. A primeira bancada na frente da área de vídeo, a gente está lá o tempo todo. Quem quiser trocar uma ideia, conversar disso, discutir, o negócio está meio a mil na Campus Party, mas, para esse tipo de coisa, eu sempre tenho minimamente intenção. Segue os nossos e-mails aí, e os nossos Twitters, talvez seja até mais fácil de se comunicar. E é isso aí. Obrigado, vou passar para a Dani concluir. Eu só queria agradecer a participação de vocês e dizer que essa conversa continua na rede. Então, tem mil formas de fazer contato com a gente, a gente está envolvido nisso 24 horas por dia. E quem quiser falar sobre esses temas, dar feedback, bater na gente, falar que não gostou, enfim. Os e-mails estão aí, a gente está esperando por isso. Obrigado a vocês pela participação aqui também. E, mais uma vez, convido para sexta-feira, às 12 horas, ali na área do software livre, quem quiser ouvir um pouco mais sobre tecnologias para hackear ou para o Hacking Civic. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.